Prazer, Dudu. Encantado, TT. Eu sei que eu posso te tratar melhor do que ele pode. E eu queria saber se eu vou te ver se eu voltar pra mim. É sobre o Eric. Como é que você sabe? Eu meio que fiquei com ele. Meio? O que mais errou nessa história é o Eric. Ele que tava namorando, ele que traiu. Ele que foi péssimo. É igual que eu, TT. Você tá linda. Jura? Eu preciso jurar. O que? Você acha que eu vou te dar um beijo na boca? É o seu consentimento? Relaxa, eu só te dar dois beijinhos mesmo. Eu preciso jurar. E aquela ali? Aquela mais separadinha. Como é que ela achou? Ela é ternida. O brilho dela é mais intenso. As outras estrelas ficam longe, pra não ser ofuscadas. Eu sei. Olha, quando as coisas complicam... São os amigos que tão lá pra segurar. Eu sei bem. Eu sei. 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 Eu... Tu tá mentindo. Eu sei. Bele. Eu sei. Eu sei. Tchau, tchau.